A franquia, ela sabe que ela passou do ponto, claro, em algum momento o negócio ficou muito forçado. E aí decidiram falar, quer saber, a gente sabe que é um filmitinho, ruim mesmo, então vamos brincar com isso. Até na hora de fazer o filme propositalmente ruim, eles erraram na mão. É muita decisão absurda, muitos exageros, coisa sem velossimilhança alguma, personagens fazendo as decisões mais estúpidas possíveis. Eu já tinha matado quem que era o assassino, já na hora que ele apareceu na tela, porque eu falei, não é possível, porque na hora que o assassino aparece, e é a hora que você vai ver a altura, não bate. A altura da pessoa que apareceu numa cena é uma, e a altura do assassino é outra. Sem falar a boa e velha história da pessoa levar uns 5, 6 tiros, não aconteceu nada, não tem uma marca, não tem um arranhão. Geral, leva facada, leva facada no filme, é um dano normal. Depois alguém só põe um esparadrapo assim, enfim, pode seguir com a vida. Só um esparadrapo tá ótimo. Mas como eu falei, a graça do filme é você assistir notando os defeitos, rindo. Eu ri muito, eu ri bastante. Agora, se você tá esperando um filme que consegue resgatar toda a essência do primeiro filme, esquece. Tá muito longe disso. É realmente, ele sabe, ele é consciente de que ele é o quinto filme da franquia, ele sabe que vai vir o 6, então a história já tá tão reciclada, que já tá com ares de história mexicana, sabe? Tipo, daqui a pouco vai aparecer um irmão gêmeo perdido da Sidney, ou um irmão gêmeo perdido do assassino original. Então...